Olá pessoal, olá meus amigos, minhas amigas, hoje eu estou fazendo para vocês verem uma abobrinha recheada, vou estar recheando essa abobrinha com o creme aqui ó, com sardinha, fiz um molho de sardinha vou estar usando a sardinha, um purê de batata para ser o recheio dessa abobrinha verde e aqui vou estar usando um queijinho por cima gente, eu só vou tirar aqui e abrir a abobrinha, já trago aqui para vocês verem como que vai ficar a abobrinha para nós estar recheando essa abobrinha gente, tem que tirar bastante, deixar só a casquinha mais fininha porque essa abobrinha minha aqui ó, já está mais meia durinha se ela tivesse mais verdinha é melhor ainda, mas vou tirar aqui um pouquinho porque a potência está recheando ó olha pessoal, já tirei a... como é que eu falo isso aqui? a massa de dentro, a semente da abobrinha, tirei tudo que tinha dentro dela, já está até aqui olha, com essas sementes aqui ainda vou aproveitar e vou fazer uma torta daqui a pouquinho, pensa na coisa gostosa olha aqui ó, agora eu vou estar temperando essa abobrinha vou temperar com ela só, ó, salzinho né tá gostoso, o jeito que você achar que tem cera é de sal colocar uns fiozinhos de azeite não precisa ser muito também porque... só para dar uma temperadinha na abobrinha opa, fica bagunceira hoje agora vamos rechear nossa abobrinha e vou levar ao forno, gente tá, vocês podem rechear do jeito que vocês quiserem fazer o recheio de vocês vou estar fazendo um recheio aqui delicioso essa abobrinha olha gente, já coloquei o purê de batata, fiz um purêzinho de batata coloquei as abobrinhas agora aqui vai o... é a sardinha, olha a sardinha coloquei, eu fiz um molho de sardinha com... com tomate e... cenoura só para rechear essa abobrinha gente, é uma delícia vocês podem estar o recheio... fazendo o recheio da preferência de vocês que vocês quiserem fazer e abobrinha também não precisa ser essa abobrinha, gente pode ser aquela outra abobrinha mais macia essa aqui é a abobrinha mais enxuta, é aqui da chacra mesmo mas aí a gente faz com a abobrinha que você tiver pode ser qualquer abobrinha vocês podem estar recheando, levando ao forno essa minha aqui vai demorar um pouquinho mais porque como ela é uma abobrinha mais dura, né vai demorar um pouquinho mais uma coisa, não deixe o recheio mole porque senão, porque ela conforme a abobrinha ela junta um pouquinho de água daí ela vai cozinhar, ela pode derramar então deixa o recheio bem durinho gente, vai estar cheiroso o negócio aqui, hein vai estar bom demais, hein estou convidado, gente quiser vir jantar à noite hoje olha só um prato fácil de fazer muito gostoso eu acho que não tem quem não gosta porque esse aqui, todo mundo aqui em casa gosta estou fazendo, não estou nem colocando cebola porque o meu filho gosta gosta bastante mas não pode ter cebola agora eu vou estar colocando pegando aqui a mão mesmo olha um queijo à vontade aqui, viu gente se vocês quisessem colocar também só a sardinha sem colocar o purê de batata não tinha necessidade é o gosto de vocês olha gente, mas é isso que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho eu quero mostrar para vocês depois de assadinha aqui na mesa já para nós saborear uma albobrinha dessa dá para quatro pessoas quatro porções tranquilo olha gente terminando de assar ficou 25 minutos para ficar cozidinha porque ela é uma albobrinha mais durinha quando é uma albobrinha que ela usa ela é menos, mas ficou bem olha que linda que fica pensa num prato delicioso vou tentar cortar um pedaço aqui para nós ver se está muito quente mas vou tentar olha, mas fica bem cozidinha olha gente esse recheio de sardinha aqui olha a albobrinha recheada pensa numa delícia será que vão conseguir comer quente assim? olha olha, fica bem molinha humm gente a pessoa que faz ele é suspeito falar porque o doutor vai falar está gostoso mas uma delícia faça aí na casa de vocês vocês vão estar gostando recheio de sua preferência eu amei isso aqui é a sardinha fica olha, um prato muito gostoso e fácil de fazer mas era isso que eu queria mostrar para vocês nessa tarde tenha todos uma boa semana que Deus abençoe a todos fica todos com Deus e meu tchau tchau pessoal tá bom 요� e aí e aí eu